Nós vamos resolver essa questão tradicional que diz assim, calcule a integral interada, olha a expressão aí, põe respeito, convertendo-se antes para coordenadas polares. Por quê? Porque para polar vai facilitar. Mas antes de você começar, é importante dar uma analisada, lembrar das questões passadas e olhar com carinho para isso. Primeiro, eu olho aqui e percebo que tem uma ordem dy, dx e esse meu dx que aparece aqui, que aparece por último, esse dx aqui está me dizendo que a minha variável x varia de menos 3 até o número 3. Opa, eu já comecei a pegar a visão aqui que o meu x por ser o último, a parte de fora, varia de menos 3 até o número 3. Tá bom? Então, a gente vai anotando isso aí para ver se vai fazer sentido a cada detalhe quando você for avançando na teoria. Legal? Outro detalhe, eu percebo que se esse cara é o x e esse x é numérico, a variação, se é numérica, o meu y vai variar de zero até a raiz quadrada de 9 menos x. Ixi, que é uma função. Aí eu começo aí, pede, pede lá. Quando esse x é numérico e o y é uma função, da função de baixo para a função de cima, eu começo a lembrar essa região, provavelmente, é uma região tipo 1. é aquela que o x é numérico e o y varia de baixo para cima. Então, eu começo a entender também que o meu y varia de zero até esse valor de cima aqui, raiz quadrada de 9 menos x à segunda. Mas vamos devagar. Eu tenho que pegar esse cara e examinar com cuidado. Vou pegar esse y, que é igual à raiz quadrada de 9 menos x à segunda. Essa é a minha função de cima. A de baixo, que é o zero, não tem problema nenhum. Eu queria examinar um pouco essa função. Tá bom? Porque quando a gente tem lá, a situação que vem o desenho e a gente monta a integral, é uma situação. Aqui já está a integral montada e eu preciso imaginar que desenho é esse. Essa é a sacada do exercício. Só que para cá, está bem na boa, porque como tem uma raiz, eu elevo a segunda potência à direita e à esquerda. Aqui, pachaca esse com esse cara bem aqui, pachacou. E aí, eu vou ter o seguinte. Anote aí, y à segunda igual a 9 menos x à segunda. Esse x à segunda, você pode deslocar para o primeiro membro. E aí, eu tenho x à segunda mais y à segunda igual a 9. E nessa hora, bate aquele sorriso. Nessa hora, eu digo assim, é, isso aqui eu conheço. Isso aqui já apareceu em vários momentos da minha vida. Isso aqui, eu tenho uma equação de uma circunferência de 100, 0, 0, porque não tem ninguém ao lado de x do y, 0, 0, e raio, raiz quadrada de 9, que vale o número 3. Então, eu começo a ter uma ideia disso aqui. Isso aqui é uma circunferência de 100, 0, 0 e raio, o número 3. Deixa eu aproveitar essa circunferência aqui, que já está desenhada. Então, eu tenho bem aqui, esse x à segunda, vou até botar uma setinha bem aqui de verde ainda para você. A minha circunferência seria essa, x à segunda, y à segunda igual a 9. A equação de uma circunferência de 100, 0, 0 e raio, o número 3, o 100, 0, 0, e o raio, o número 3. Ah, e começou a fazer sentido, porque se o raio é 3, você percebe logo um detalhe, que esse cara aqui vale 3 para a direita e para a esquerda vale menos 3. Ou seja, meu x, que aqui é o x, bem aqui é o meu y, está variando de menos 3 até o número 3. Só tem um detalhe que você tem que sacar legal, que esse y raiz quadrada de 9 menos x à segunda não é toda a circunferência. Não é todo o círculo que eu vou ter, é somente a parte de cima. Mas, prof, por que a parte de cima? Porque eu gostaria que você entendesse que bem aqui você tem um sinal de mais, sobre a raiz, mais a raiz quadrada. Eu queria que você desse uma experiência. Sabe o que é a experiência? Circunferência, saia daqui, isole o valor do y. Se você isolar esse y bem aqui, vai surgir um mais ou menos. Quando você passar a raiz y, mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Porque essa circunferência aqui, você tem a parte de cima, onde o y é positivo, e a parte de baixo, onde o y é negativo. Eu estou te dizendo, pequeno gafanhoto, que a minha região que ele se refere é essa região aqui. Essa parte de cima é a região. Porque agora faz sentido as situações para o professor. Porque agora eu posso te dizer, vamos lá analisar. Quando eu monto essa integral, eu venho aqui e digo, olha, o x varia de menos 3 a 3. Legal, já entendi isso. O meu y varia da função de baixo, porque o eixo das abcissas é uma função, é o y igual a zero. O y igual a zero, em qualquer ponto do eixo das abcissas, até a função de cima. Essa função de cima é a raiz quadrada de 9 menos x à segunda. Professor, só para entender, se fosse a função de baixo, seria menos a raiz quadrada de 9 menos x. Só ia mudar isso. Então, essa é a sacada. Por isso que ele pede, calcule essa integral aqui e agora que eu entendi a minha imagem, por que eu vou converter para a coordenada polar? Porque são curvas aqui, circunferência, tem tudo a ver com coordenada polar. De repente, você não sabe nem o que é coordenada polar. Eu não sei qual é a tua história. Pode contar? Que eu quero escutar a sua história aí. Mas coordenada polar é assim. Você tem um ponto aqui em coordenada polar? Você tem duas informações em polar. A distância da origem até esse ponto, no máximo, estaria aqui. Por que eu falo que no máximo está aí? Porque o ponto pode estar em qualquer lugar dessa região que eu pintei. No máximo, meu ponto está bem aqui, na circunferência. E é por esse motivo aqui, é o meu R. Esse R minúsculo que apareceu, vou chamar de Rzão aí. E esse teta que aparece é esse ângulo bem aqui. E agora que está o esquema. Porque quando eu tenho essa sacada de entender como é a minha região, eu transformo para a coordenada polar e calculo essa minha integral na boa. Vem cá, vou te ajudar. Essa minha integral, você começa assim. Integral da integral. Ah, o que vai ficar? Seno. Seno. Seno de quem? X à segunda mais Y à segunda. Eu já coloquei a informação, se você não estudou polar. Sempre polar, X à segunda mais Y à segunda é o R à segunda. Da onde vem isso, professor? Quando você passa bem aqui um segmento, você vai perceber que tem um triângulo aqui formado. E esse triângulo aqui, tem uns pontinhos pretos aqui para representar. É um triângulo retângulo. Aí vale o teorema de Pitágoras que chega nessa informação. Então, por esse motivo, eu coloco bem aqui, filho. X à segunda mais Y à segunda, vou colocar de preto, R elevado à segunda. R à segunda. E no lugar desse cara, bem aqui, chamado diferencial de área, que é o DA, DX, DY, DY, DX, quando você passa para polar, esse cara fica R, DR, Dθ. só que eu preciso colocar a variação de θ. E a variação de θ, por vir depois, esse outro, eu vou colocar depois, é de zero até Pi. Aí o aluno fica bugado. Mas por que θ é de zero a Pi? Cara, o θ é esse ângulo de rotação. Quando você pega um ponto que está nessa região pintada, pega um ponto bem aqui, só para você sacar legal. Aí eu vou ligar bem aqui. Aqui eu vou ter a representação. Deixa eu colocar uma reta. Segmento de reta aí. E eu gostaria que você entendesse que eu vou ter um ângulo bem aqui. Ah, professor, esse ângulo está no intervalo de zero a meia volta. Que no máximo, no máximo, é 180. No mínimo é zero. Qualquer ponto nessa região, quando você ligar, você vai ter esse ângulo aqui, chamar de alfa, vai ter um ângulo alfa. E esse ângulo é no máximo 180. Porque está nessa região pintada. Sacou? E outro detalhe, o meu R. O meu R no mínimo é zero quando o ponto está aqui na origem, no polo. No mínimo é zero. E no máximo, esse R é o número 3 quando eu pego um ponto que está na minha circunferência. No máximo é o número 3. Ah, quer dizer que ele pode ser 1? Pode. Pode ser 1 vivo? Pode. Tá, olha, peguei esse cara. Aqui vai ter uma distância, vai ter um tamanho aqui. Eu vou filosofar aqui. Ah, de repente aqui é 2. Mas está nesse intervalo de zero até o número 3. Então é por isso que a gente escreve dessa maneira. E eu vejo as pessoas não entendendo assim. E tem que entender porque é o evidente quando você entende evidente o que é uma coordenada polar. Porque quando a pessoa ela buga nisso, ela quer não entender o direito, que era a coordenada polar. Não entender o que o R representa, o que o ângulo θ representa. Então você tem que compreender isso. Porque agora eu vou fazer conta. E tem que ser bem feita essa conta. Eu vou começar por essa parte aqui interna. Eu vou anotar para você essa parte interna. Vou calcular a nossa integral em relação a R. Vou anotar bem aqui. Vou fazer isso aqui que vai aparecer já já na outra tela. A integral de R seno de R a segunda cadê o N daqui? Seno de R a segunda de R onde varia de 0 a 3 esse valor do R. Então eu vou calcular esse valor. depois eu pego esse cara e vou fazer a próxima integral. Essa aqui vai ser mais bonitinha. E eu gostaria que você até tentasse. Congela agora. Para. Para. Tente fazer isso aqui. Dica. Chame esse R a segunda bem aqui. Chame esse R a segunda de U. Sim. Você vai ter que fazer por substituição essa integral aqui. Estou voltando. você vai fazer por substituição você vai chamar esse R a segunda aqui de U. Por quê? Vamos analisar devagar. Você chama esse cara de U e aí você tem que o meu U é R elevado a segunda. Se você chamou de U o próximo passo é a derivada. Então você vai derivar essa minha função U em relação a R. que vai ser 2R. E aqui eu posso escrever que o meu posso escrever da seguinte maneira. Posso colocar assim. Ver se você concorda comigo. Eu posso escrever que o meu DU dividido por 2 colocar assim dividido por 2 é igual a RDR. RDR dessa maneira aí. Ver se você sacou aí se não se perdeu. a grosso modo alguns podem falar assim alguns podem questionar me julgar está dividindo passa multiplicando a grosso modo e aquele 2 que estava lá passei dividindo. Porque quando você faz substituição você está dizendo assim para a pessoa olha essa integral aí ela é fácil só que eu não estou enxergando a facilidade dela eu estou olhando assim não consegui pegar que ela é fácil. Aí a gente faz uma mudança de variável. Eu chamo esse U de R a segunda mas para isso se eu chamei aqui o R a segunda de U esse DR tem que deixar de existir ele tem que ser alguma coisa com esse DU então é por isso que a gente deriva U em relação a R que deu 2R e o 2 vai para frente diminui 1 unidade e aqui eu troquei de posição 2 e o DR falando a grosso modo seria isso. Por que isso? Olha só vamos verificar se ficou fácil ou não e aí depois você me questiona mais ainda. A integral olha lá seno coloque aí seno esse R a segunda eu chamei de U R a segunda eu chamei de U está ali só que esse cara vou pintar para você aqui esse meu RDR está bem aqui o meu RDR é DU sobre 2 o meu RDR é DU dividido por 2 DU dividido por 2 esse 2 aqui colocar para você um número 2 aqui embaixo DU sobre 2 o que é que eu posso dizer para vocês aqui que bem aqui em cima tem um subentendido não tem um aqui subentendido tem professor então esse meio sai teorema que eu inventei teorema de Namarra também aqui o meio saiu tirei o meio e vai ficar a integral do seno de U seno de U DU só que a integral de seno você consegue responder rapidola quem é a integral de seno ah professor a integral de seno é o cosseno só que quando você deriva o cosseno dá menos seno ah então é menos cosseno legal então aqui você coloca a nossa primitiva que vai ser menos cosseno de U menos cosseno de U tá teria a minha constante mas como a gente vai fazer no intervalo não há preocupação então menos cosseno de U mais a constante se você quiser pode colocar aqui que tem gente que faltou a constante né não há necessidade show de bola só porque não há necessidade porque é uma integral definida que eu estou fazendo vamos voltar a integral de aí fica aqui mais com menos é menos menos meio cosseno cosseno opa eu já tirei já calculei a integral deixa só menos meio menos meio do cosseno de U quem é esse U? esse meu U no caso bem aí eu tenho o valor dele é o R a segunda então vai ficar menos meio do cosseno de R a segunda e esse meu R varia de zero até o número 3 dessa maneira aí zero ao número 3 o que é que eu faço agora? vou substituir o máximo que é o 3 depois o mínimo que é o zero mas para quem nunca entendeu por que a constante não interessa porque se eu colocasse o C aqui do lado e quando substituir o 3 depois o zero esse C cancela com C porque é o teorema da variação o máximo menos o mínimo por isso na definida a gente não coloca a constante agora eu vou substituir cuidado com o sinal tem um menos aqui ó menos meio cosseno aí substituir o máximo que é o número 3 no lugar do R menos da fórmula o mínimo o mínimo no lugar do R que é o zero só que cosseno de zero você tem condição de responder cosseno de zero vale um dá uma pesquisada que zero ao segundo é zero cosseno de zero é um menos com menos é mais então aqui vai dar meio como a ordem espacial não altera então eu posso começar aqui por esse cara vou colocar aqui meio menos meio do cosseno de nove então assim não precisa fazer não cosseno de nove é número mesmo fica assim mesmo 3 à segunda 9 cosseno de nove então meio menos meio do cosseno 3 à segunda que é o nove essa é a primeira parte lembra que a nossa pergunta deixa eu colocar aqui para a gente recordar a nossa pergunta é essa aqui eu já fiz essa primeira parte aqui essa parte deixa eu colocar a mesma cor para combinar eu já fiz essa primeira parte e a segunda parte é a mais fácil porque agora eu vou calcular deixa eu montar aqui para vocês eu vou obter a integral desse resultado aí meio menos meio cosseno de nove esse resultado aí a minha parte lilás eu acho que é lilás isso aí d teta d teta variando de zero até pi e eu gostaria que você percebesse deixa eu tirar isso da tela já anotou aí qualquer dúvida anote aí legal foi e eu gostaria que você notasse que essa parte bem aqui é número não tem teta então esse cara sai esse cara vai sair não está afetando ninguém então eu estou te dizendo camarada que eu vou calcular aqui a integral olha só vou fazer isso apenas meio menos meio do cosseno de nove e ao lado vou calcular a integral de d teta de zero até pi tem algumas aulas que eu falo para o aluno que eu poderia ter feito isso no início eu poderia ter separado a minha conta em duas integrações porque esse cara aqui não dependia de teta a gente tira na marra e fica como se fosse um produto de duas integrações aí o aluno buga aí foi por isso que eu nessa aqui não pera lá vou fazer de dentro primeiro aí depois o aluno vai perceber que esse cara realmente não tem teta eu podia ter tirado ou seja é como eu estou fazendo uma integral e do outro lado uma outra integral estou fazendo a multiplicação de duas integrações porque esse não tem teta é um número eu tiro ele e acabou porque acabou a nossa ideia porque aqui você vai ter meio isso aqui eu só repete menos meio do cosseno de nove deixa eu colocar um parêntese aqui e agora quem aqui tem um subtendido querido quem é a integral deixa eu colocar outra cor qual a integral bem aqui de um em relação a teta a integral de um em relação a teta é o próprio teta onde o teta varia de zero até pi e aí você pode fazer essa conta vou fazer bem aqui para você se você ficar bugado o que é que eu faço como é que eu faço a conta substituo o máximo que é o pi menos o mínimo que é zero então aqui vai dar pi show de bola então esse cara deu pi deixa eu apagar direito aqui para não afetar esse aqui então esse cara deu pi deixa eu só marcar você viu a conta aí pizinho e aí acabou vai ficar pi pode colocar até assim pi sobre 2 mas pode marcar né 1 menos cosseno de 9 às vezes o professor coloca assim o aluno fica todo bugado professor como é que ficou isso aí esse 2 aqui é o denominador que ele é comum então eu posso pegar esse 2 e colocar lá para frente fica o pi sobre 2 abre parêntese 1 menos 1 vezes cosseno de 9 é cosseno de 9 precisa colocar assim professor não eu posso escrever pi que multiplica meio menos meio cosseno de 9 é a mesma coisa fica à vontade tá bom para você ter um valor aproximado isso aqui somente calculadora viu calculadora quiser um valor aproximado coloque aí nos comentários qual foi o valor aproximado só faça um favor coloque a sua máquina para digitar em radianos senão vai dar errado eu quero ver teu comentário eu espero ter te ajudado até a próxima rapidola epa 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 não vai embora gostou dessa aula quer assistir mais conteúdo você tem aqui no canal rapidola assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça deixa sempre seus comentários aí seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal rapidola e aí e aí